Você sabia que quase 90% dos partos feitos em hospitais da rede privada aqui no Brasil são cesarianas? Um índice bem diferente do aceitável para a Organização Mundial da Saúde, que é de 15%. E com o intuito de mudar essa realidade, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça para exigir que a Agência Nacional de Saúde elabore regras de incentivo para o parto normal. A reportagem é de Letícia Lagoa. Um dos momentos mais marcantes da vida de Kátia está registrado nessas fotos. Aos 35 anos, ela aparece ao lado das duas filhas que vieram ao mundo da forma mais natural possível. Antes da caçula Beatriz nascer, nós acompanhamos as últimas consultas da engenheira. Na clínica médica, ela optou pelo parto humanizado. É muito especial isso. É a certeza de que as coisas vão vir na hora certa e acontecem. Você ganha uma certeza maior para a vida depois dessa experiência. É engraçado, é uma transformação muito profunda. Porque você ganha um protagonismo e um poder que é seu, que ninguém mais tira. Você tem essa certeza de que você é capaz, né? E você leva isso para outras áreas da vida. Mas Kátia precisou trocar de médico para realizar o desejo de ter o parto natural. Realidade vivida por muitas mulheres. Afinal, é raro encontrar profissionais que aceitam fazer esse tipo de procedimento no Brasil. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, no país, cerca de 90% dos partos feitos em hospitais da rede privada são cesarianas. Para a instituição, o índice aceitável é de 15%. A cesariana deve ser considerada uma operação. Então, se fala cesárea, mas não se diz que é uma operação cesariana. E ela, por ser uma cirurgia chamada de médio para grande importe, ela implica em maiores riscos, tanto de morte quanto de problemas para a mãe e para o bebê. Por isso que a cesariana, ela só deveria ser indicada realmente quando houvesse uma indicação médica, uma indicação obstétrica, em que o parto normal oferecesse maior risco para a mulher ou para o seu filho do que a operação cesariana. O obstetra Jorge Kuhn chegou a ser denunciado pelo Conselho Regional de Medicina no Rio de Janeiro por defender o parto natural e não cirúrgico. Mas nas ruas da capital paulista, ele ganhou o apoio de centenas de mães que decidiram lutar para mudar esse cenário nos hospitais particulares. A pedido delas, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública para exigir que a Agência Nacional de Saúde criasse regras que incentivassem o parto normal. Foram feitas várias reuniões, foram colhidas muitas informações, foram dados, foram juntados e foram ouvidos todos os médicos, os representantes de hospitais, representantes das operadoras de saúde, o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Saúde, todos os atores envolvidos nessa questão. E a conclusão que se chegou, a única coisa que era unanimidade entre esse grupo era que realmente o número de cesarianas no setor privado ultrapassava qualquer limite do aceitável. Então, o que nós percebemos é que havia necessidade de uma regulamentação desse setor para que se invertesse essa lógica e se incentivasse o parto normal. No processo que tramitou na Justiça Federal, os procuradores fizeram seis pedidos. Entre eles, que obrigam o plano de saúde a pagar ao médico três vezes mais pelo parto normal em relação à cesariana, que enfermeiros obstetras e obstetrizes têm maior participação durante o trabalho de parto da gestante e ainda, que hospitais adotem técnicas humanizadas de nascimento. Todos os pedidos foram atendidos no primeiro julgamento, mas a ANS recorreu da decisão e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região suspendeu apenas o item que tratava da remuneração dos médicos. Segundo a agência, algumas medidas já estavam previstas na Resolução nº 368, em vigor desde janeiro do ano passado. Para a presidente da Associação de Obstetrizes da Universidade de São Paulo, esse é o resultado de um trabalho em conjunto para mudar a realidade no país. Estamos aqui para trabalhar em equipe, com a enfermagem, com os médicos e tem uma necessidade muito grande da mudança do modelo no nosso país. Então, eu acredito que a gente precisa de diálogo para conseguir construir juntos. O modelo obstétrico, para o parto normal, devia ser centrado na figura da obstetriz, ou da enfermeira obstetra, em que ela faria todo o acompanhamento durante o pré-natal e, caso ela diagnosticasse algum problema, ela encaminharia um caso de risco para o médico. Mesmo no parto, o modelo deveria ser centrado na obstetriz. O médico estaria no hospital para o caso de uma emergência, para o caso de haver necessidade, num caso de alto risco ou num caso em que há necessidade de uma cesárea. Então, é isso que leva no Brasil a esse enorme contingente de cesáreas, a grande maioria desnecessárias. A gente costuma até brincar de que são desnecessárias. Eu acho que a grande virada foi quando eu ouvi que eu era capaz de fazer do jeito que eu queria, sem nenhuma intervenção. e chegar no final e ter isso para você é uma realização indescritível, é uma maternidade completa. Não que as outras não sejam, mas para mim foi uma experiência fantástica.